Etelvina dos Anjos, 52 anos, estava desaparecida desde o último dia 8. Os próprios familiares já haviam feito buscas na tentativa de localizá-la após o marido fazer o boletim comunicando o sumiço. De acordo com o que ele contou no primeiro contato, a mulher saiu de casa e não retornou. Os policiais iniciaram a investigação e ouviram o marido novamente quando ele entrou em contradição e confessou o crime. O ex-marido de Etelvina contou que na noite do dia 8, os dois brigaram por ciúmes. De acordo com ele, a mulher pegou uma faca e o atacou causando ferimento em uma das mãos. Diante disso, ele passou a golpear a mulher com um martelo até a morte. Após praticar o crime, ele foi até a casa de uma filha, que é somente dele, com outra mulher e pediu ajuda ao genro. Os dois enrolaram o corpo de Etelvina em cobertas e levaram no bagageiro do carro do rapaz até o interior do município. Os policiais foram até o local indicado pelo homem e encontraram o corpo da mulher em adiantado estado de decomposição. Ele estava em uma lavoura de soja perto de uma mata na comunidade de Linha Biazin, a cerca de 4 quilômetros do município. A polícia prendeu o ex-marido, que não teve o nome divulgado, e agora vai responder por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e incêndio, já que ele queimou a casa do casal dias depois na tentativa de ocultar provas. O genro, que ajudou o homem, também foi preso e vai responder por ocultação de cadáver e fraude processual. Os dois, então, foram localizados na data de ontem, foram presos em flagrantes por ocultação de cadáver. Esse veículo foi apreendido e será periciado. O Instituto de Criminalística e IML compareceram ao local.